Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR. Melhoria na gestão e aumento dos lucros. Em um ano, a lei de responsabilidade das estatais já trouxe avanços como, por exemplo, um aumento de 2 mil por cento no lucro das empresas, que passou de 500 milhões para mais de 10 bilhões de reais. Confira na reportagem. Um ano de avanços. Essa foi a avaliação do governo sobre os primeiros 12 meses da lei de responsabilidade das estatais. O endividamento das empresas públicas federais caiu 24% nesse período. E no primeiro trimestre de 2017, o lucro das companhias e subsidiárias passou de 500 milhões de reais para 10 bilhões e meio de reais em comparação aos mesmos meses do ano anterior. Um aumento de 2 mil por cento. E as estatais listadas na Bolsa de Valores tiveram crescimento expressivo do valor de mercado. Resultado, segundo o presidente Michel Temer, da responsabilidade na gestão do patrimônio brasileiro. Tratava-se, na verdade, de salvar um patrimônio que pertence a todos os brasileiros. É salvar e cultivar, valorizar ainda mais esse patrimônio. E é sempre assim. Quando se age com seriedade, quando se faz a coisa certa, os resultados aparecem. A Petrobras, por exemplo, saiu de um prejuízo, tenho aqui anotado, 381 milhões de reais para um lucro de 4 bilhões e 800 milhões de reais. Portanto, o mesmo aconteceu com a Eletrobras, que saiu de um prejuízo de 3 bilhões e 800 milhões para um lucro de 1 bilhão e 300 milhões. A lei de responsabilidade das estatais estabeleceu critérios para a nomeação de dirigentes e conselheiros administrativos e proibiu que pessoas com atuação partidária ocupem postos de direção. Também passou a exigir um período de 36 meses de quarentena para que dirigentes de partido e pessoas que trabalharam em campanhas eleitorais possam ocupar a direção de estatais. A lei também estabeleceu critérios para o detalhamento dos mecanismos de transparência e governança e determinou a publicação de demonstrações financeiras trimestrais examinadas por auditoria independente. E o governo vai criar um indicador de governança e desempenho para que a sociedade possa acompanhar a gestão das empresas públicas. Nós estamos estabelecendo a partir daqui um indicador de governança e de acompanhamento das boas práticas das empresas estatais. Cada empresa será submetida a uma avaliação com três dimensões. A dimensão gestão, controle e auditoria, a dimensão da eficiência dos conselhos, comitês e da diretoria e a dimensão da transparência das informações. Com base nessas três dimensões, há vários outros sub-elementos que são analisados e então forma-se um indicador de governança das empresas estatais que servirá principalmente para que nós tenhamos a elevação de todas as empresas para o nível de excelência na gestão. As estatais estão se adaptando às novas regras. É o caso da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, que se comprometeu a adotar todas as normas da lei até junho do ano que vem. O cidadão exige que a gente explique onde o dinheiro dele está sendo gasto. Então, o site da empresa será reforçado e todas essas novas regras estarão muito claras no site da EBC. Haverá também uma fixação de metas para os administradores que terão reflexo direto no salário deles. O indivíduo que estiver aqui nesta empresa, ele terá metas a cumprir e não vai ser mais um salário fixo, ele terá que desempenhar para merecer o salário. A EBC também está adotando um plano de gerenciamento de riscos para o cumprimento de metas de longo prazo. A ideia é tornar a gestão mais eficiente. A implementação do sistema de gerenciamento de risco, que é a de venda da lei 3.303, fortalece o sistema de governança da empresa. E, assim, posso dizer que até mesmo aprimora o modelo de gestão da empresa. Agora o assunto é geração de energia. Cresce cada vez mais no país o número de empreendimentos com capacidade de gerar energia limpa e sustentável. E a energia solar é a favorita. A repórter Mara Knupi explica para a gente como isso funciona. Na propriedade do Seu Luiz Figueiredo, em Cristalina, a 130 quilômetros de Brasília, a produção de leite depende da energia que vem da Celg, as centrais elétricas de Goiás. Por mês, são gastos mais de R$ 25 mil. Para reduzir os custos, Seu Luiz iniciou a implantação de um projeto piloto na fazenda. Comprou um sistema de energia solar fotovoltaica para produzir energia com a luz do sol. A gente tem um consumo de quase 24 horas em energia. Então, como é um projeto piloto, a gente espera atender ou todo ou parte do consumo que a gente está utilizando hoje. Neste lago artificial que retém água da chuva, foram instaladas 1.150 placas de energia solar. As placas garantem uma produção estimada de 50 megawatts hora-mês. Segundo a Associação dos Irrigantes do Estado de Goiás, a quantidade de energia produzida daria para abastecer cerca de 170 domicílios por ano. Quando estiver em funcionamento, a energia limpa produzida na fazenda vai mover máquinas e equipamentos de toda a produção leiteira. E segundo o Seu Luiz, o custo da energia deverá cair em torno de 80%. Em todo o país é cada vez maior o número de empresários e de pequenos consumidores que fazem as contas e percebem que é vantajoso embarcar na ideia da energia renovável. O investimento no país já chega a 30 bilhões de dólares por ano. São quase 11.500 consumidores de fontes renováveis no país que geram a própria energia. Desses, quase 99% utilizam a energia solar. As classes que mais consomem esse tipo de energia são a residencial, seguida do comércio, setor rural e indústria. Segundo o especialista da ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a energia limpa contribui para a redução de gases do efeito estufa e a compensação de energia. Na sua residência, no seu comércio, na sua indústria, ele gera a sua própria energia a partir de alguma fonte renovável. E aí a energia que ele gerar e injetar na rede fica como crédito para ele. Então, no final do mês, se, por exemplo, o consumidor colocou um sistema solar fotovoltaico na sua residência, durante o dia ele gera mais do que o que ele consome e aí ele injeta na rede. À noite ele consome da rede da distribuidora normalmente e aí o medidor vai medir essas duas coisas. No final do mês ele paga pela diferença entre o que ele consumiu da distribuidora e o que ele injetou na rede da distribuidora. O governo quer aumentar a participação de fontes renováveis da matriz energética brasileira até 2030. E o incentivo vem por meio de linhas especiais de financiamento do BNDES. De acordo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, já foram investidos mais de 155 bilhões de reais em fontes renováveis de energia. Entre 2003 e 2015, foram financiados cerca de 800 projetos. Para implantar o sistema na fazenda, seu Luiz investiu 2 milhões e meio de reais, recursos próprios. A expectativa é que esse dinheiro retorne em seis anos. Eu vejo que isso aqui é o presente nosso no Brasil. Nós temos aqui uma oportunidade muito grande e um país muito favorável para esse tipo de energia limpa, que é de graça. A matéria-prima é o sol. Por que não aproveitá-la? Esta edição termina aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está disponível em nossa página na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR ATV do Governo Federal. Legenda por Sônia Ruberti